E aí 5 4 3 2 Essa avação é ótima! Olá! Começando o ataque, capture o objetivo Vou ter que desligar você! Isso! Estou curada! Olha pra mim! Tô assegurando o ponto! Passa por isso, vai! Estão chamas! Juntem-se a mim! O objetivo é meu! Venham rápido! A fade tem sim! Objetivo A, capturar! Comece o ataque ao objetivo B Estou conquistando o objetivo! Agrupem-se! Tenho grande esforço pra você! Vitória! Eu vou dar uma olhada... E eu vou dar uma olhada... Agrupem-se! Tomei-mei, a parte de mim! Tomei-mei! 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 Obrigado.